Muito bom dia. Estamos aqui para a segunda sessão deste Digital Business Summit. Eu quero agradecer ao convite da APTC e do professor Rogério Carapuça para moderar este debate. O meu nome é D'Alessio Lourenço, eu sou jornalista já há uns anos, para quem não me conhece, e agora estou na área de IDG, que tem a marca Computer World, e estamos a lançar a marca CIO, que o site já está disponível, mas não foi ainda divulgado. Também nessa condição estarei aqui. Em relação a este debate, vamos ter cerca de uma hora, cada interveniente fará aproximadamente 15 minutos, e depois se há um debate com algumas questões. Eu queria dizer duas ou três notas iniciais na apresentação de cada um. Nós estamos em presença de quatro empresas que têm mais de 40 anos de mercado, que são quase uns incumbentes deste setor, nesta transformação. Aqui em Portugal têm, tirando o SAS, que faltam-lhe um ano, não, estão pelo menos há 20 anos, estamos presentes também de quatro pessoas, têm perfil diferente, e convém notar há aqui duas pessoas, nomeadamente da HP e da SAP, que têm um perfil mais comercial, e que já tiveram uma experiência na área dos utilizadores, e temos presente outras duas pessoas que são sobretudo na área do marketing, e em relação também, naturalmente, com os clientes, com pelo menos 15 anos, ou mais, conhecem muito bem o mercado e têm pelo menos 15 anos de atividade no mercado português. Este debate, agora só aqui para animar um pouco aqui, entre aspas, as hostes, só que, antes de mais duas coisas, sobre aqui as empresas. Nós estamos a falar de empresas que, grosso modo, se juntarmos o volume de faturação, anda na ordem dos 600 milhões de euros, depois vamos ver como é que será o final do ano, tem um peso, mas, sobretudo, aquilo que é importante é que se houvesse qualquer colapso, mini-colapso, ao mar e setorial, eram empresas que, provavelmente, podiam paralisar o país, ou muito paralisar o país, porque trabalham em setor estratégico, diretamente, finanças, telecomunicações, utilities, que são muito importantes. É bom termos de presente mais uma nota, que é, são empresas que estão exclusivamente a trabalhar no mercado nacional, como são multinacionais, não têm um mercado, é evidente que apoiem o setor exportador, procuram trabalhar para eles, mas estão sobretudo aí. Duas notas, agora, assim, mais, ao modelo mais americano, para tentar rir ou não rir. Isto é sobre a transformação e o mercado digital, e eu queria dizer duas coisas. A primeira é que, não sei se é bom ver, não tenho opinião sobre isso, mas a própria PDCC está de uma espécie de uma transformação. Se olharmos assim um pouco mais ao longe, estamos com uma espécie de uma OPA amigável, de dupla convergência, como diria o João Mendes Dias, da Vodafone, sobre o setor das telco, não sei se isto é para continuar, está tudo muito dinâmico, e é importante referir, ter isso presente. E sobre a minha presença, eu não sou um moderador, não gosto de ser um moderador manso, salvo seja, um pouco mais provocatório, e já estou a ser, precisamente, por propósito, porque senão não estaria aqui, com certeza. Agradeceria muito, mas não estaria. E o professor Rogério Carposo também me conhece, por isso sabe que, nos limites, naturalmente, com o respeito aqui por cada um. E desde já, eu vou passar à apresentação dos intervenientes. Começamos, eu estou a tirar os óculos, porque, ao perto, preciso dos óculos. Vamos começar, naturalmente, pelas senhoras, pela Lara Campestropa, que é diretor da Divisão de Marketing, Comunicações e Cidadania da IBM, e membro do Conselho Diretivo da IBM Portugal. Depois passaremos, e seguindo a ordem alfabética das empresas, passaremos a HP, para o Filipe Ribeiro, que é o responsável pelas soluções de Big Data da HP Software, na área de e-mail, continuaremos com o Rui Gaspar, que também é o responsável pela área de doana de tecnologia e analytics da SAP, e, finalmente, o Luís, que é o responsável do marketing do SAS e que tem uma área nesta coisa. Só uma nota de interesse pessoal. Sou amigo do Luís há muito tempo, sou a única pessoa aqui que eu trato por tu, não quero, como declaração de interesse, convém que saiba. Conheço o Rui há muito tempo, não trato por tu, mas já o conheço há muito tempo. O Filipe Ribeiro, que conheço dos e-mails que recebo da LDMI e mais ou menos conheço-lhe por atividade, da Lara, conheço o nome, sabia que é, mas por razões que não aconteceram até este momento, não tive a oportunidade de conhecê-la e falámos. E, desde já, eu passaria então, se não me esqueci nada, depois falaremos da... Ah, e uma nota sobre o debate, que também é importante, mais polémico. Eu estou aqui um bocado... isto é um evento assimétrico, porque o debate está, o tema está definido, o âmbito mais ou menos está definido, com a ABDC, os oradores sabem um pouco os tópicos para debate e eu não sei o que é que eles vão falar. Por isso estou aqui um pouco em desvantagem, se permitem. E, desde já, eu começaria com a Lara, por favor. Muito bom dia a todos. Antes de mais, agradeço à APDC, na professora do professor Rogério Carapuça, o Amado Vila Convite, que me endereçou para estar aqui hoje e partilhar convosco a visão da IBM sobre os desafios e, sobretudo, as oportunidades do mundo digital. Em que tudo está em todo o lado, como aqui também, nesta primeira parte da manhã, percebemos. E gostava, sobretudo, de começar por vos mostrar um vídeo, que penso ser bastante ilustrativo, daquilo que é este novo mundo e para o qual todos nós, empresas e organizações, devemos estar preparados. Vídeo, por favor. Vídeo, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E, portanto, é por aqui que o mundo está a ir. E, portanto, assistimos a uma convergência de três grandes dinâmicas. Cada uma delas, só por si, teria um impacto transformador e está a ter um impacto transformador nos negócios das nossas empresas. E a questão que nós nos colocamos é o que é que vamos fazer deste momento? Porque elas, de facto, estão a mudar o mundo. Conjuntamente estão a mudar o mundo. O que é que fazemos neste momento? Desde logo, com os dados. Os dados, o novo recurso natural. Alimentado pela proliferação de dispositivos, pela inteligência encurtida em tudo quanto é produtos, serviços. Estamos, de facto, a assistir a esta crescente exponencial dos quatro Vs, da velocidade, do volume, da veracidade e da variedade dos dados, que está a redefinir a nova vantagem competitiva das empresas. Desde que nos levantamos de manhã, produzimos imensos dados. Começamos logo com tweets, posts. Começamos logo a partilhar informações uns com os outros. Portanto, e esta enorme quantidade de dados tem que ser aproveitada, e é isso que as empresas, desde já, estão a começar a fazer, através da analítica avançada, de facto, a usar uma nova linguagem de negócio para aproveitar esta onda e transformando mesmo a sua organização no seu todo. E, portanto, assistimos mesmo à transformação das indústrias e das profissões. Por exemplo, um diretor de marketing, como eu, já não deverá, se calhar, pensar numa campanha ou num evento por segmento de mercado. Não, deverá fazê-lo para um conjunto específico de pessoas, o que nós na IBM chamamos de cohorts, que são pessoas que têm características e preferências semelhantes. Imaginemos as laras deste mundo, que gostam de viajar e que, quando estão a fazer a sua escolha de férias, gostam de praia. Mas não gostam apenas de praia e gostam de o complementar com programas culturais. Portanto, não quero que me façam promoções a mim só para a praia, pura e dura. Portanto, é destes cohorts que nós estamos a falar. E se pensarmos numa Starbucks, é o cliente, há vários cohorts, porque é o cliente que vai, entra, compra apenas o café e sai com o café ou com o croissant na mão. É o cliente que entra, mas que fica um bocadinho, que escolhe o croissant, ou que se calhar nesse dia até muda e que vai variando aquilo que escolhe. Mas sai também, ou aquele ainda grupo que entra, mas fica. Fica para trabalhar, para abrir o seu smart device, para consultar mais uma aplicação, para pedir mais qualquer coisa e vai ficando ao longo de uma manhã ou de uma tarde. Como pode imaginar, esta transformação estende-se a toda e qualquer indústria. Falamos do retalho, das telcos, utilities, enfim. Como segunda grande dinâmica, cloud. Cloud não é mais do que a disponibilização dos processos de TI e de negócios como serviços digitais. Ofrecendo excelentes oportunidades para empresas de todas as dimensões. Quer falemos numa startup, quer falemos de empresas com um legacy bastante robusto. Portanto, isto sem acrescentar complexidade à sua infraestrutura tecnológica. E, portanto, isto é possível conseguindo ligar-se a clouds, quer sejam privadas, públicas, híbridas, independentemente da localização ou do seu ambiente. Portanto, cloud não se trata apenas de uma mera opção tecnológica, nem de pura redução de custos. O que está aqui mesmo em questão é a implementação de novos modelos de negócios, como referi. E, para além disso, temos números que nos dizem muito a este propósito. 85% do software produzido, construído, já está a ser feito na cloud. E se pensarmos que já no próximo ano, 2016, um quarto das aplicações estão todas desenvolvidas na cloud, é brutal. E, como terceira grande dinâmica, como não poderá de ser, e porque estamos aqui, aquilo que nós chamamos de system of engagements. As tecnologias mobile e social estão, de facto, a alterar as expectativas e experiências dos clientes, dos cidadãos, de todos nós. E, portanto, as redes sociais ganham, de facto, cada vez mais força. Quer nós queiramos, quer não. E ou não estamos, ou não estamos. Portanto, se pensarmos que 85% dos millennials, mais novos do que eu, dizem que os comentários nas redes importam e têm influência naquilo que compram, e que 70% dos boomers, aí sim, como eu, realmente concordam com esta afirmação, é, de facto, muito importante. Para além disso, há um outro número bastante interessante, e que até me deixou assim um bocadinho, 84% dos utilizadores de smartphones acedem a uma aplicação logo assim que se levantam. A primeira coisa que fazem não é lavar os dentes, é aceder a uma aplicação. E, portanto, e não somos nós, na IBM, que o dizemos, não somos só nós que o dizemos. Dizemos-o com base em estudos que fazemos aos nossos clientes, em todo o mundo. Fazemos-o de uma forma regular, todos os dois anos. Entrevistamos mais de 4 mil executivos em todo o mundo, e que nos dizem que têm 3 grandes áreas onde devem atuar. Estarem abertos à influência do cliente, liderarem a inovação física ou digital, e criarem experiências que incluam o próprio cliente, que o incluam na decisão. Portanto, e como realizamos estes estudos, de uma forma, como eu disse, regular, é engraçado ver até a própria evolução da preocupação de todos os CEOs e C-suite. Começou por ser, em 2004, redução de custos, evoluiu para a criação de novos modelos de negócios com parcerias externas para a conquista de novos mercados globais, e agora todas as atenções se centram e estão viradas para o tal novo cliente digital. É que, na realidade, este cliente é mais conhecedor, mais exigente, menos tolerante, mais rápido nas suas escolhas, e, portanto, está a forçar as empresas e as organizações a transformarem-se, e a apostar na inovação que importa para serem mais competitivas. E a oportunidade? A oportunidade só poderia estar nestas 3 dimensões. Portanto, transformar rapidamente todas as áreas de negócio, disponibilizar novos serviços a estes clientes mais exigentes, simplificar os processos, melhorar as ferramentas internas para os seus colaboradores, e constantemente, portanto, evoluir, adaptar, crescer. Segundo, atuar de forma decisiva. E o que é isto de atuar de forma decisiva? É atuar com base em análise de dados. Porque são tantos os dados. E o que é que fazemos com isto tudo e com este conhecimento todo? É através da utilização de capacidades analíticas profundas, preditivas, que vai capacitar os decisores a tomarem decisões em tempo real e decisões assertivas, com melhores resultados, obviamente. E terceiro, responder de imediato e de forma personalizada. Para quê? Para criar um maior impacto no cliente. É que o que importa é, de facto, impactar o cliente no momento certo, no device certo, se é no telemóvel, se é no PC, se é no tablet, naquele momento, no momento em que está naquele site, no momento em que faz aquela escolha, e que não desista no processo da sua compra. E tudo isto? Tudo isto que vem ali, claro, integrado, de forma integrada. Integrado com os sistemas legacy das empresas, e de uma forma segura, com uma capa robusta de segurança end-to-end. E, bem, esta transformação nós não o dizemos apenas, nós fizemos. Também estamos a fazer, estamos a percorrer, estamos a fazer esse caminho. Começamos este processo há uns anos, começamos por, por exemplo, lançar os dejamos em 2001, lançamos o primeiro dejamos em que convidámos os mais de 3.050 colaboradores, que temos em todo o mundo, a participar numa plataforma online, a discutir sobre temas, que depois criaram, de facto, foram beber o talento de todos estes colaboradores, e que chegámos a determinadas conclusões, e ao fim de 72 horas, foi, de facto, possível vir a implementar ideias, que resultaram deste talento, que foi possível beber numa rede, numa plataforma online, em tempo real, que durou 72 horas, Around the Clock, e da Globo, e do mundo. E, portanto, importa que esta transformação comece dentro das empresas. É uma transformação, que no caso da IBM, depois evoluiu, fizemos em 2013 um jump em que convidámos clientes e parceiros, mais uma vez, tirámos partido desse conhecimento e dessa parceria com os nossos clientes, com os nossos parceiros, para implementar também novas ideias, novas estratégias para a empresa, e, entretanto, fomos evoluindo e evoluindo para a Connections, IBM Connections, que é o que estão a ver neste momento no slide, que é uma plataforma que nós temos interna, e que nos possibilita criar redes de colaboração privadas, ou que nos possibilita partilhar fecheiros pesadíssimos, em tempo real fazermos mudanças, estarmos em Smart Clouds e Smart Meetings, a editar determinados fecheiros, e com várias pessoas em todo o mundo, já o fiz, tive que o fazer, quando tive um trabalho ainda há pouco tempo com uma equipa global, tinha pessoas dos Estados Unidos, da Ásia, e esta transformação, de facto, tem que ser interna, tirando partido desta mais-valia e deste talento, para, de facto, depois também fazer a integração com o externo. E, neste momento, ainda estamos um bocadinho mais longe, já temos um e-mail, o e-mail IBM Verse, que chamamos IBM Verse, que nos possibilita ter tudo integrado com os nossos sistemas Legacy, e tratar do e-mail como se de uma rede social fosse, e, mais do que palavras, gostava agora de partilhar um vídeo que explique um bocadinho mais do que é isto do Verse. I think the way that we're leveraging cloud and mobile and social and analytics and bringing those all together within this experience is fundamentally going to change the game in the way people work. When people start their day, one of the first things they do is they go to their e-mail and open their inbox. The inbox has been unruly, how you best manage that, find what you're looking for. We've created e-mail that has faceted search so you can pinpoint exactly what you're looking for. You have the opportunity with just one click to get to any individual or group or topic. You have the opportunity to remove clutter from your inbox by being able to mute a thread that you no longer want to participate in. Through our analytics, you can see an organizational view of the people that you're corresponding with. You can take a private discussion and move that into a community with just one click. For the first time, you're able to look at shared content and as opposed to having to download it in order to open it, you have the opportunity to preview it in a web-based format. All of these capabilities are being delivered in a mobile experience as well as on your personal computer. All of these capabilities help you work smarter. It allows you to find the information that you need. It allows you to share information and connect with others more easily. It's a powerful, powerful way to help people collaborate and better the result of what they're doing. This represents the very best of IBM. Cloud, mobile, social, analytics and security to really transform and change the way people work. Mas também externamente, os nossos clientes já começaram esta transformação, já o começaram a fazer e com resultados visíveis. Por exemplo, a Pepsi, através de soluções de portal, web content e IBM Connections, investiu na colaboração, permitindo-lhe aumentar a agilidade e satisfação dos colaboradores, remover barreiras para toda a organização, por forma a aumentar a eficiência e baixar custos e aceder a talento, como disse, especializado, como nunca tinha conseguido até então. E para não demorar mais tempo, passo também a outro exemplo, a Lufthansa. Também a Lufthansa que queria atrair mais clientes para o seu canal de self-service, personalizar a experiência de clientes em mais de 80 países e em 12 línguas diferentes. Queria aumentar o seu negócio online e fazê-lo com níveis de desempenho e de excelência, com capacidade de escalabilidade, porque isto é muito importante. Recorreu a IBM para redesenhar todo o seu portal de forma completamente integrada com o seu legacy e aplicações externas, obviamente. Como resultado, também reduziu custos, manutenção, otimizou a utilização e funcionalidades do site. Portanto, teve mais flexibilidade e melhorou a administração de todo o seu portal com os tais sistemas que tinha por detrás, com tal capacidade de escalabilidade em cloud e, de uma forma inteligente, com analítica de dados, para perceber o que é que o cliente procura, o que é que o cliente procura naquele momento e com que vantagens. Mas numa indústria completamente diferente, e já estou no fim, no meu último exemplo, no Wimbledon, ou mais precisamente nos Grand Slums. Nós somos o parceiro dos Grand Slums há alguns anos, no Wimbledon estamos há 26 anos, a melhorar a experiência dos fãs do ténis, em que este ano, como sabem está a decorrer, e portanto temos a final no próximo domingo, estamos a melhorar esta experiência através do Wimbledon Social Command Center, que analisa todos os tweets, os posts, os likes, as exigências dos fãs, eu quero ver mais isto, eu quero mais aquilo, em tempo real, e portanto não defraudando as expectativas, até porque têm vindo a aumentar os page views, portanto falamos de cerca de 430 milhões de páginas visualizadas, ao longo de todo o torneio, e para além disso também melhorámos a ferramenta Slam Tracker, IBM Slam Tracker, que permite de uma forma preditiva, e no Open da Austrália foi possível provar com uma fiabilidade de cerca de 70%, naquela partida específica, qual o jogador que tem mais probabilidades de ganhar. E isto, obviamente, através da análise dos asos que fazem, dos winners, da velocidade de serviço, mas que é possível, em tempo real, o fã do ténis acompanhar aquela partida e perceber se vai ser possível ou não o seu preferido ganhar. E portanto, tudo isto numa plataforma robusta, com capacidade de escalabilidade, e, obviamente, com recurso, mais uma vez, a cloud, daí em toda a integração, mais uma vez estou a falar de cloud, de analítica preditiva, de sistemas legacy, e de segurança, de uma forma segura. Todos estes exemplos demonstram que a tecnologia deixou de ser apenas um fator de eficiência, para passar, sim, a ser também um facilitador da experiência com o cliente e desempenhando, portanto, cada vez mais um papel transformador e um papel crucial, digamos assim, na transformação das empresas e organizações. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Alessio. Obrigado, APDC, pelo convite. O professor Rogério Carposa, muito obrigado. Enfim, eu organizei a minha apresentação precisamente sobre o mote do nosso painel de debate, que era da informação ao conhecimento. Queria começar por partilhar convosco este slide, que não é meu, ou esta imagem, que não é minha, mas que ilustra muito bem o momento que estamos a viver e os problemas que tentamos nós endereçar dentro da nossa área da HP Software Big Data. Estes quatro negócios, são quatro negócios que mudaram radicalmente a forma tradicional como se fazia negócio. Por exemplo, o Uber não tem um único veículo e é o maior transportador a nível mundial, a internet. O Facebook não produz um único conteúdo, no entanto, é a maior plataforma de conteúdos que temos a nível mundial. O Alibaba é provavelmente um dos maiores retailers, pelo menos em termos de valor, e não tem inventário. E, por último, o AirBnB, é um portal de venda, enfim, de alugueira de propriedades e que, mais uma vez, não tem uma única propriedade. E, portanto, é esta transformação digital, é este problema que estamos a viver nesta altura e é para isto que nós temos que nos adaptar e as nossas organizações têm que se adaptar. E é este problema que nós tentamos endereçar. E, portanto, todo o tema da minha apresentação vai ser à volta deste slide. Na HP, a forma como, enfim, penso que é claro para todos, e como foi dito também pela Lara, a informação é o bem mais estratégico de qualquer organização. E, portanto, a forma de utilizar a informação para monetizar, nos diferenciarmos, personalizar o conteúdo, ou os conteúdos, ou a oferta que temos para os nossos clientes, monitorizar e medir o consumo que estão a ter dos bens ou dos serviços que estamos a vender, é, digamos, a grande, é o bem mais precioso que qualquer organização, independentemente do seu ramo de operação, tem e do qual pode tirar proveito. Por outro lado, há uma outra, enfim, há um balanço que é, ao mesmo tempo, é o maior risco que as organizações têm. E porquê que eu digo que é o maior risco? Ou porquê que nós entendemos que é o maior risco? Esta monetização, a utilização desta informação, tem que ser feita de uma forma, enfim, regulada, que cumpra as regras, sejam as regras dos reguladores, falámos aqui hoje já sobre os reguladores, e o mercado dos operadores telecomunicais é um mercado muito regulado, mas também sobre as operações, as obrigações legais que nós temos, ou que as organizações têm, a de segurança, e, ao mesmo tempo, naturalmente garantir que o negócio não para. E, portanto, o balanço entre os nossos bens, a nossa informação e os nossos riscos, eu diria que é o maior desafio que nós temos quando falamos deste novo mundo em que o Big Data muda tudo. E, portanto, transformar informação em conhecimento, há que ter em atenção estas duas vertentes estas duas vertentes e este balanço. Ou, pelo menos, esta é a nossa visão, é a visão da HP. Assim, aquilo que fizemos foi organizar a nossa oferta sobre estes cinco pilares. Porque é assim que entendemos que conseguimos endereçar o problema. Guardando a informação, explorando a informação, governando essa mesma informação, protegendo, e, no fim, ela de nada serve se não, passa o plenarmo, se não a servirmos aos nossos utilizadores, aos nossos clientes, a todas as entidades que dela podem tirar proveito. Portanto, guardar, explorar, governar, proteger e servir são, digamos, a visão da HP para a forma de transformar conhecimento, perdão, a informação em conhecimento. Este fluxo, mais uma vez, parece-nos que é, enfim, para reforçar a razão pela qual organizamos a nossa oferta nestes tais cinco pilares, é a forma como, é o fluxo que, digamos, que encontramos, ou que todas as organizações encontram. De forma muito básica, guardar e explorar é, digamos, o primeiro desafio que as organizações têm. Depois, a seguir, têm que conseguir, enfim, governar e proteger essa informação, porque, mais uma vez, é um dos seus bens mais preciosos. E, por fim, mais uma vez, servi-la. Independentemente do objetivo. E, de uma maneira geral, ou até aqui, nós olhávamos sempre muito para a informação estruturada, que estava nas bases de dados, que servia às nossas aplicações operacionais e, portanto, em linhas e colunas. E era sobre essa informação que nós queríamos fazer análise. Era sobre essa informação que nós queríamos tirar conclusões e, enfim, tomar decisões para o negócio. Hoje em dia, o mundo não é assim. O mundo tem muito mais informação, a que chamamos informação não estruturada, os tweets, enfim, os e-mails, enfim, as redes sociais, as análises de sentimento, tudo isto, o reconhecimento facial em vídeos, enfim, toda esta informação tem que estar, enfim, tem que ser tratada, faz parte do negócio de muitas das nossas organizações e, portanto, a ideia, ou a dificuldade, ou o desafio, é como é que gerimos toda esta informação numa plataforma única que nos permite tirar partido de valor gerindo os riscos que temos da utilização dessa mesma informação. Um dos desafios que nos fizeram hoje, que a PDC nos lançou hoje, era partilhar convosco exemplos. Mais do que partilhar a nossa tecnologia, se tiverem interesse em conhecer em detalhe a nossa tecnologia, terei muito gosto em visitar-vos e falar-vos sobre a nossa tecnologia. Penso que é muito mais interessante hoje falarmos aqui sobre coisas que fizemos com clientes. E, se calhar, começar por falar com, contar-vos um caso antes de passar ao vídeo, contar-vos um caso que aconteceu, por exemplo, com uma empresa muito conhecida que é a Britas Petroleum, a BP, e que vocês recordam com certeza que aqui há uns anos teve um problema muito grave no Golfo do México com um derrame numa plataforma petrolífera. Até aqui, enfim, um derrame nunca é uma oportunidade de negócio, portanto, é sempre um problema que gera uma série de indemnizações, ainda mais, enfim, nos Estados Unidos, como vocês imaginam, a BP foi prosecuted, foi acusada por um conjunto de entidades, até os pescadores do Golfo do México processaram a BP. A BP estava a perder muitos milhões de dólares por dia por não ser capaz de juntar toda a sua informação e para responder aos problemas, enfim, às licitações legais dos seus advogados. então, para vocês terem uma ideia, alugaram dois ângares em ETHRO e espalharam toda a informação que tinham sobre o caso, sobre a leak. O que aconteceu é que, desde conversas telefónicas, transcrições das conversas telefónicas, análise dos sensores das plataformas, todas as comunicações de e-mail, etc., que aconteceram entre a plataforma e os sistemas centrais desde o momento em que se detectou, enfim, desde os momentos antes da fuga até às ações que foram tomadas à posteriori para conter a fuga. Toda esta informação foi espalhada em dois ângares, haviam 11 equipas de advogados em Inglaterra a tratar do caso, enfim, e a BP, como vos disse, estava a perder... Eu tenho o número, eu sei o número, mas não queria fazer discloser do número. Muitos milhões de dólares por dia. Aquilo que fizeram foi centralizar numa plataforma a capacidade de ir diretamente a todos estes repositórios e dar resposta às 11 equipas legais de advogados que estavam a responder a todos os processos que tinham contra eles. Com isto, conseguiram reduzir o prejuízo e, na realidade, responder de uma forma a redução de custos e responder a todas as licitações... Peço desculpa porque não está a faltar a falar-me em português. As licitações legais que tiveram. Portanto, o que acontece é que não estamos perante uma situação, um exemplo de um cliente que utilizou a nossa plataforma para ganhar mais dinheiro. Estamos perante um cliente que utilizou a nossa plataforma para perder menos dinheiro. E, às vezes, nós olhamos sempre para este tema como é que podemos rentabilizar mais, como é que podemos ter outras oportunidades de negócio. Aqui, neste caso, é um caso concreto de como é que podemos gastar menos. Aqui, também, muitas vezes é uma preocupação das vossas organizações. Um segundo caso, é um caso emblemático, é o Facebook. O Facebook é o nosso cliente e utiliza a nossa plataforma para, em real time, dar informação a todos nós que utilizamos a plataforma sobre os nossos gostos, sobre as nossas pesquisas, sobre, enfim, sobre tudo aquilo que nós fazemos e sobre todos os bombardeamentos que recebemos. No Facebook, a culpa é nossa, da HP, porque é com a nossa plataforma que eles validam o nosso perfil de utilização e transformam a informação que nós lá colocamos em conhecimento para eles poderem vender ou fazerem, enfim, cross-sell ou up-sell de outros produtos que sejam do interesse do Facebook e dos seus parceiros. Um outro exemplo curioso é o caso da Polícia e do Dubai. Estou-vos a dar exemplos em áreas completamente distintas para tentar ilustrar da melhor maneira possível como é que nós conseguimos transformar informação em conhecimento. A Polícia do Dubai e a cidade de Londres, a Câmara de Londres, utilizam a nossa tecnologia de video surveillance para, através de reconhecimentos de padrões, através de face recognition, através de license detection, license plate detection, fazerem a monitorização da cidade, enfim, no caso do Dubai não é uma cidade grande, em Londres também é uma cidade grande, e tentarem prevenir transgressões, mas também apanharem transgressores. Aquilo que nós vemos às vezes nos filmes policiais e que achamos que eles com as câmaras fazem, enfim, parece que é ficção científica, acreditem, não é ficção científica, a Polícia do Dubai e a cidade de Londres têm sistemas destes implementados pela HP com tecnologia de HP que faz exatamente aquilo que todos nós vemos nos filmes. Portanto, são coisas que realmente acontecem e que estão hoje em dia a funcionar. Ok? O último exemplo que vos trago e que vos vou deixar no vídeo é um exemplo da transformação do negócio, ou seja, como a Uber, como a Facebook, como outros, também este exemplo que vocês vão ver agora é uma situação onde um negócio tradicional que estava a perder dinheiro utilizou esta transformação digital para se retransformar, para se redesenhar. Peço-vos desculpa, o vídeo está em espanhol e em inglês, mas é uma situação extremamente interessante que foi implementada aqui mesmo ao nosso lado, aqui em Espanha, e, enfim, sem mais, vou deixar o vídeo. Vou tentar deixar o vídeo. A mediados de 2013, a indústria do arte em Espanha sofreram os golpes mais grandes de todos os tempos. O governo decidiu cambiar o imposto dos espectáculos teatrales do 8% ao 21%, logrando a maior sangria de espectadores que se recuerde. Um 30% menos de espectadores em tão só um ano. A gente se voltou a consumir entretenimento probado massivamente como os propósitos americanos. Ante essa realidade, a companhia independente de comedia Teatraneo decidiu tomárselo com humor e inventar algo. Pay Per Laugh, os primeiros shows que você só paga pelo que você consuma. Nós adicionamos cada sede com um sistema de reconhecimento facial que detecta o sorriso e propôs o seguinte para os espectadores. A entrada será totalmente livre. Se o show produzir sem risco, você não pagou nada. Mas se você riu, você tem que pagar por cada sede. Cada sede produzir é custo 30 euros, algo que, neste momento, é um preço bastante legal. No final do show, o espectador pode ver a sua conta antes de pagar e até compartilhar em redes sociais. E assim, que ninguém graria por ter risco mais do que poder, o máximo para pagar 80 laughs para 24 euros. O preço de um preço de um ticket aumentou por 6 euros. O sistema foi cobrado por as principais media outlets e isso produiu 35% mais de espectadores. Cada paper laugh show produiu 28,000 euros mais de dinheiro que foi normalmente tomado. O sistema está sendo copiado em outros theaters em Spain. A mobile phone app foi criada como um sistema de pagamento e o primeiro ticket foi lançado para o número de laughs não shows. Nós também não devemos escrever o paper cry ou paper what the fuck system. What the fuck? What the fuck? Ou talvez não. Paper laugh, os primeiros shows que apenas pagas para o que você consumir. as minhas desculpas por este último momento mas penso que é bem ilustrativo daquilo que vos estava a comentar e de transformar informação em conhecimento. Muito obrigado. Bom, vamos passar a seguir. Não sei se está. Se utilizássemos este modelo em tudo quando se faz na Assembleia da República ou nos eventos que andam por aí não sei o que é que isto teria mas se calhar o grande negócio estava aqui a ver e a APDC já podia ter faturado bastante agora com o QIHP. Vamos passar para a SAP a SAP que só compra e cresce e não vende e passamos dos Estados Unidos das duas partes do Atlântico e do Pacífico para a Alemanha o centro da Alemanha. E também dos Estados Unidos. E também dos Estados Unidos. Continua aquilo. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar agradecer à APDC e na pessoa do professor Rogério Carapuça há a oportunidade que nos dá para também partilharmos aqui algumas ideias sobre o tema da digitalização. E de facto a SAP tem investido fortemente e se forem ver inclusivamente toda a estratégia de comunicação dos últimos meses passa por este tema da digitalização. e deixem-me se calhar olhar para isto de uma forma quase com ingenuidade quase que infantil. Big Data Internet of Things Cloud Predictive todas estas coisas estamos a falar de tecnologia não é? Mas para as organizações o que é que isso significa na prática? Na prática o que nós estamos a falar é de vantagem competitiva. e há aqui um aspecto que é absolutamente fundamental e central na evolução das organizações hoje em dia que é a utilização da tecnologia e nós na SAP acreditamos muito fortemente que a utilização agressiva da tecnologia é a única maneira de fazer crescer empresas de fazer criar novos negócios de fazer evoluir todo o ecossistema económico e toda a capacidade das empresas terem sucesso no mercado as empresas e as organizações em geral uma vez que poderemos ter aqui objetivos que não são exclusivamente económicos e de facto o que todos procuramos é quando falamos em vantagem competitiva é a melhor união destes três parâmetros ou seja ter algo que dá uma forma é único que nos dá uma vantagem que é durável e que pode ser defendida portanto é algo que não é replicado de uma maneira muito fácil aqui a tecnologia assume um papel muito importante porque de facto permite dar corpo a estas ideias que a ideia em si é algo que nós podemos ter mas se não lhe conseguimos dar consequências se não conseguimos concretizar de facto ela não nos aporta essa vantagem competitiva e não é algo que nos permite efetivamente estar numa posição saudável no nosso negócio isso leva-nos um bocadinho à pergunta que é realmente em que negócio é que eu estou ou seja eu olho para a minha organização e até já vimos aqui hoje alguns exemplos em que aparentemente a empresa tem um negócio numa área qualquer mais tradicional menos tradicional mas de facto o Filipe falava ali de alguns exemplos uma Uber em que negócio é que está a Uber está no negócio do transporte está no negócio da gestão da informação está no negócio da revenda de serviços qual é o negócio da Uber e portanto isto é uma coisa que as organizações hoje têm que efetivamente pensar e olhar de uma forma muito séria e a mensagem aqui é que efetivamente a tecnologia é uma parte absolutamente fundamental desta análise e digitalização o que quer dizer é que hoje em dia os sistemas de informação e as telecomunicações associadas da Zidalecio não é algo que se pensa depois pensamos um modelo de negócio e depois vamos ver que sistema é que vamos usar para suportar o nosso negócio não tem que estar na génese ou seja hoje em dia a tecnologia é a parte integrante do funcionamento das organizações só para dar um bocadinho 20 e poucos anos aqui há 20 e poucos anos a questão era nós não temos dados suficientes ou seja nós até gostávamos de fazer aqui algum tipo de análise e de profiling e de otimização mas não temos dados e não existe nós hoje temos é muitíssimos dados e dados a mais então vamos lá tirar partido disso vamos lá utilizar o talativo que se falava aqui e então há aqui três vetores que para nós são fundamentais na abordagem a este tema então o que é que esta quantidade de informação e a tecnologia que temos hoje isto também é importante referi-lo e porque é que eu estou aqui a falar tanto de tecnologia de utilização agressiva a tecnologia há coisas que nós fazemos hoje e que não eram possíveis há 5 anos principalmente a tecnologia não estava disponível mas hoje está e isso é um aspecto muito importante porque nos permite de facto fazer três coisas muito importantes primeiro reimaginar o nosso negócio e reimagina-lo do ponto de vista dos nossos clientes ou seja em vez de nós temos aquela visão tradicional operativa de como é que eu monto sistemas para suportar o que é que eu quero fazer a pergunta é que tipo de serviço é que eu posso dar ao meu cliente aquela questão de as pessoas sabem do que é que eu gosto sabem qual é o meu perfil e em função disso é que nós vamos montar toda a nossa operativa e os sistemas que lhes dão suporte portanto primeiro aspecto muito importante segundo aspecto fundamental a tomada de decisão não é um tema de decision support systems como se falava até aqui há uns anos ou seja nós não temos processos operativos e fazemos transações depois pegamos na informação metemos ali dentro de uns sistemas e depois vamos analisá-la para dar suporte à decisão não o suporte à decisão faz parte dos processos operacionais e eu tenho que ter informação suficientemente detalhada suficientemente fiável e com capacidade de análise suficientemente rápida aquilo que nós falamos muito de real time para efetivamente tomar essas decisões em coisas tão simples como eu estou a cobrar faturas quais é que eu devo cobrar primeiro quais é que eu tenho maior probabilidade de ter sucesso a cobrar porque isso tem um impacto direto no cash flow da minha organização isso tem que fazer parte essa análise tem que fazer parte do processo de cobrança não é uma coisa que alguém faz no fim do mês gera os relatórios e depois as pessoas que estão a cobrar seguem listas portanto há aqui uma mudança fundamental aquilo que se fala ali de passar do insight olhar para trás o insight ter uma perspectiva futura mas realmente um foresight o foresight é eu tenho as minhas tarefas operacionais baseadas nas decisões o mais afinadas possível terceiro aspecto talvez o mais óbvio de todo é o aspecto da conectividade porquê? porque a conectividade dá-nos contexto eu ao permitir ou a ter a capacidade de aceder aos dados que me rodeiam porque hoje em dia de facto a conectividade me o permite eu posso tomar determinada decisão fazer determinada oferta fazer determinada abordagem a um cliente associar um fornecedor com base no contexto porquê? porque sei exatamente o que se está a passar naquele momento e posso tomar a decisão em função de toda essa informação mas eu depois no final vou-vos mostrar um exemplo em que em que vimos alguma aplicação deste conceito deixem-me começar por outro um exemplo prático de um cliente nosso a John Deere como imaginou John Deere não é a empresa mais inovadora do mundo John Deere faz tratores pois estes senhores resolveram fazer aquilo que estávamos a dizer ali atrás reimaginar e reparem dizem eles we are moving from a manufacturing company to a solution based enterprise ou seja neste momento a visão que eles têm é que vender tratores e motocultivadoras na prática é uma maneira de vender serviços de valor altíssimamente acrescentado aos agricultores é fazer isto eu passo do produto e a primeira coisa que posso fazer é um produto que é um produto industrial um equipamento torno inteligente e hoje em dia isto é uma coisa mais ou menos trivial qualquer equipamento é totalmente sensorizado portanto temos muitos dados sobre aquele equipamento bom já é interessante ou seja se tiver uma avaria posso lá e ver e rapidamente perceber o que é que se está a passar mais interessante torná-lo conectado ou seja permitir que aquela informação que eu consigo captar possa de facto ser partilhada por exemplo com o fabricante isto permite um efeito interessante que é todo o tema da manutenção muda radicalmente ou seja em vez do trator e reparem eu aqui estou a falar de tratores mas nós temos este exemplo em variadíssimas indústrias desde aparelhos de ar-condicionado até motores de avião e a diferença é em vez do trator ir à revisão de seis em seis meses ou de tantos em tantos mil quilómetros um belo dia alguém que até por absurdo aparece na quinta e diz eu venho cá reparar uma peça que está na iminência de falhar e leva à peça certa ou seja não há sequer um processo em que eu tenho que ter um estoque de seperes relativamente alargado porque posso ter vários tipos de avarias e é este tipo de serviço que a John Deere já está a oferecer utilizando tecnologia mas depois podemos ir mais longe então vamos olhar não para cada um dos equipamentos mas vamos olhar para eles como um sistema porque tipicamente estes equipamentos não trabalham sozinhos trabalham em coordenação e reparem isto é um aspecto que tem sido um desejo das organizações mas tem tido muito pouca aplicabilidade que é eu tenho recursos consigo otimizar recurso a recurso mas tenho muita dificuldade a otimizar globalmente porquê? porque não tinha capacidade de pegar nos dados todos e interpretá-los em conjunto tinha que o fazer caso a caso e depois eventualmente de forma muito pontual ter uma visão mais global neste momento posso fazê-lo em tempo real ao limite de evoluir para o conceito de sistema de sistemas e poder ter de facto sistemas que falam entre si e ter aqui uma otimização muito mais fina e muito mais global de toda a cadeia bom falámos aqui de uma área mas de facto hoje em dia isto está presente em muitas áreas e fala-se muito de internet of things o internet of things na prática é isto é eu ter inteligência nos processos operativos nós vimos aqui o exemplo de processos industriais posso-vos dar vários exemplos por exemplo lembro-me temos um cliente que é o Porto de Hamburgo que implementou um projeto que nós chamamos Connected Logistics basicamente o que o Porto faz é otimizar todo o tráfego que acede em termos de contentores da entrega no Porto mas fazê-lo muito antes sequer dos camiões que levam os contentores ao Porto para serem embarcados estarem sequer no Porto porquê? porque um dos desafios é como imagina o Porto de Hamburgo é razoavelmente grande é um dos maiores portos da Europa um dos problemas é se eu tenho demasiados camiões num determinado momento eu não tenho o que lhes fazer portanto o que é que eu tenho que fazer com isso tenho que integrar por exemplo informação geográfica e informação de logística que não é minha é de empresas totalmente externas para que efetivamente os planos de rota os planos de entrega dos transportadores estejam coordenados com o plano logístico do Porto para o camião estar no Porto na altura certa porque qual era a alternativa anterior? não entras chegaste cedo mais eu não tenho capacidade ficas horas à porta obviamente para o transportador isto é um prejuízo tremendo portanto temos aqui um problema de negócio entre parceiros agora fazes de outra maneira que é eu tenho o plano coordenado portanto garanto que naquela hora quando tu chegares eu tenho disponibilidade para fazer a tua operação temos isto por exemplo também em áreas completamente diferentes área médica temos clínicas na Alemanha temos inclusivamente clínicas nos Estados Unidos a SAP recebeu um prémio do governo americano na área da medicina personalizada e a medicina personalizada é não só a capacidade novamente foco no paciente ou seja eu consigo prescrever de forma muito mais afinada para aquele paciente mas isto depois tem um benefício tremendo também para as clínicas e neste caso para as organizações hospitalares porquê? porque eu consigo otimizar toda a minha cadeia logística eu não estou a utilizar medicamentos com pouco efeito que tipicamente podem ser até bastante caros e que de facto não produzem o efeito e portanto estou a aumentar o meu custo e mais do que isso consigo integrar toda a experiência do paciente do seu acesso à consulta do seu internamento necessário dos procedimentos envolvidos toda a logística que está à volta porquê? porque tenho essa informação e posso utilizá-la globalmente de uma forma inteligente dito isto queria-vos deixar com um último exemplo um pequeno vídeo da aplicação destas coisas isto que vos vamos mostrar é algo que pode ser implementado hoje num caso real de aplicação destas coisas a funcionar o que é o final We've got to score tonight o o-mer-me at the right time is gonna be a great game there seems to be a problem with the lights job started Direções Walk 50 feet, then turn right Warning, confine space Panel located Enter code 72, initiate relay Disable active circuits Disconnect cable Remove unit We've been told the problem with lights is being fixed And there they are, the lights are back up Call Phil Calling Phil? Yeah, this doesn't seem quite right Let me take a look, I'll take you through it Hit the relay button Okay Then 784 Got it Yeah, it doesn't seem quite right But it'll be okay for now I'll put a new work order in for next week, Phil Thanks for your help New work order signaled The atmosphere cranks up a notch It's a beautiful night And the big game gets underway Isto é digitalização Obrigado 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 Rui Uns 15 anos eu sabia que eram mais Passamos à parte da frente Passar agora à última apresentação A cara do Luís Muniz O Luís Muniz tem Do Sars O Sars ainda está nos intas Quase nos intas Como empresa, não é? Está quase a chegar aos 40 E é uma empresa Os Estados Unidos Notamente todos conhecem Tem a particularidade de não estar Nenhum dos três eixos conhecidos Da zona de Nova Iorque Da Califórnia Ou da parte do Texas Mas na Carolina do Norte Do Norte Estou encantado já Carolina do Norte E não está na Bolsa E nunca esteve na Bolsa E só faz Mais nada na vida A não ser dados E análise de dados E por aí diante Muito bem Obrigado Obrigado Eu leio também Fazer-me lembrar Quando eu ouvi esse Big Data Lembro-me que há 39 anos Que fazemos Big Data Ou seja Transformamos os dados Em informação e conhecimento Que é o tema Precisamente desta última sessão Agradecer em nome do Sars Portugal O amável convite à PDC E o meu objetivo convosco É partilhar um pouco Do que é que o Analytics Pode transformar os dados Para a vossa atividade digital Eu vou focar-me E vou-me concentrar Sobretudo na área digital E para tal Socorri-me De alguns casos de estudos De clientes nossos Que vão desde a área da banca Desde a área das telecomunicações Desde a área de comércio eletrónico De serviços E perceber como é que Da síntese Destes casos de estudos Qual é as principais mensagens Para vós E são três pontos Primeiro os desafios Que essas empresas têm Em termos digitais Segundo Qual é o modelo conceptual analítico Para permitir A resolução desses desafios Sobretudo são três É atrair Como é que eu vou atrair Mais visitantes Como é que eu vou atrair Mais clientes Como é que eu vou atrair Mais consumidores Segundo Como é que eu vou interagir De forma inteligente com eles E terceiro Como é que eu vou envolvê-los São estas três grandes fases E depois por fim As conclusões Nós vimos no vídeo da IBM Aquela necessidade De os consumidores Procurarem Os gostos que têm E essa será Sem dúvida Uma das partes importantes Na interação Então quais são Os principais desafios Que tentamos Nesta panopla Neste conjunto de clientes Primeiro Campanhas digitais Com impacto reduzido Como é que eu posso Aumentar o impacto Segundo Como é que eu posso Segmentar os alvos Com segmentos Com critérios comportamentais Como é que eu posso Perceber O presente E estimar o futuro Para ter um maior impacto Em termos de otimização Ou seja Fazer mais com menos E sobretudo Uma das questões Que se colocam Neste momento Na área de marketing Dignar e de vendas É a Omnichannel Ou seja Como é que eu posso Ter uma visão integrada Do meu cliente Ou dos meus consumidores E das interações Entre os diferentes canais Quer sejam os canais De contato Quer sejam os canais De transação Esse percurso Esse Omnichannel É talvez Dos grandes desafios Que o Analytics Está a ter E por fim Se não tivermos tudo isto Dificilmente vamos obter O nosso valor de cliente Vamos ao primeiro Atreir Como é que eu consigo Aumentar a atração Dos consumidores Ao meu ecossistema digital Eu vou-vos partilhar Alguma da experiência Da Senoma Que é um dos maiores grupos De mídia europeus E vou-vos apenas Colocar aqui um exemplo Que é o cruzamento De duas variáveis Muito simples Nem é uma correlação estatística É um cruzamento linear Entre duas variáveis Que todos nós No marketing utilizamos Que é os visitantes únicos Ao nosso site Ao nosso landing page E a taxa de receição O bounce rate Cruzando essas duas Como toda a gente gosta De ver num diagrama De quatro quadrantes Fica sempre bem Na apresentação No conselho da administração Um diagrama de quatro quadrantes Por isso Conseguimos logo Determinar A partir dos diferentes canais Quais são os canais Que me Têm maior receição E aqueles que têm Maior atração Ora bem Se eu pretendo Que a minha estratégia É colocar diferentes canais Que os consumidores Vêm através desses canais É colocá-los no quadrante De menor rejeição E de maior impacto Então Eu Chego à conclusão Que se calhar Que eu tenho que trabalhar É o e-mail Perceber uma melhor segmentação Do e-mail Perceber como é que eu posso Atingir mais E diminuir O bounce rate Por exemplo Testes AB Aumentar a segmentação E perceber Qual é o impacto Do conteúdo Nesse resultado Eu também vejo Que ali Que a pesquisa orgânica É um dos canais Com maior impacto Na geração De tráfego Então Mas como é que eu posso Reduzir A taxa de receição Muito bem Aquilo que Todos os Nos dias Atuais Se fala Do search engine Já é Not my search Ou seja Eu a partir apenas Do cruzamento linear Duas variáveis E da sua conversão Eu posso ter já aqui Uma definição Da minha estratégia digital E evitar aquela Metodologia Muito habitual No marketing Que é Eu tenho a estratégia Conforme a disposição Do momento De acordo E acho que Hoje é o Instagram Que está a dar E vou investir no Instagram Não Isto é o analytics Na prática Condicionar E definir quais As estratégias Prioritárias Interagir No ano passado Participámos Num estudo Europeu Sobre os consumidores Os quais Uma grande Amostra Foi feita Em Portugal E 63% Dos consumidores Esperavam que Em tendência As suas necessidades E preferências Mas além disso 96% Estão dispostos A partilhar O nome E o e-mail Ou seja Há aqui um ambiente De partilha Do consumidor Desde o momento Que as empresas Consigam Perceber E entender O que é Que o consumidor Quer Isto são dados Fundamentais Estão dados Do terreno Então como é Que eu posso Interagir Com estes Consumidores E com os meus clientes Primeiro perceber A jornada Do cliente As diferentes Etapas Que o cliente Tem de interação Com o meu Ecossistema Para entender Para entender As etapas É porque eu Necessito De chegar Até ele É esse o entendimento Dessas etapas E dessa jornada Do cliente Perceber Perceber Como é Que eu posso Fazer Uma segmentação Em termos De comportamento Qual é A segmentação Preditiva Ou seja A partir Daquilo Que ele Fez No passado E hoje O que é Que vai Fazer Amanhã Naquele canal Como é Que vai Interagir E que tipo De produto Ou de serviço Vai Solicitar-nos Novamente O Omni Channel É fundamental Nesta experiência Do jornada Do cliente Perceber Em que Determinados momentos É que o cliente Utiliza um determinado Canal E o que é Que está à espera Da comunicação Da empresa Para ele No outro canal Em canais complementares E sobretudo A experiência digital Ou seja O que é Que eu posso Fazer Em termos De personalização De retargeting No meu Na minha jornada Nas diferentes etapas Que eu tenho No meu ecossistema Digital Que propostas Concretas É que eu posso Fazer um determinado Consumidor Ou seja Ele acabou De consultar Uma determinada Página de produto Então eu posso Lhe enviar Um SMS Ou enviar Um e-mail Com mais informação Sobre determinado Produto Ou serviço Tudo isto Leva-nos Aos modelos De previsão E de optimização Ou seja Fazer mais Com menos Vou-vos dar Mais um exemplo Esta plataforma Online De vendas Online Tem cerca De 13 milhões De clientes E o que Vi ali É todo O chamado Clickstream Analysis Ou seja Todo o percurso Do cliente Dentro do seu Ecossistema digital O que é que ele Está a fazer O que é que Viu O que é que vai fazer Que produto É que colocou Dentro do sexto E depois retirou E substituiu Por outro Da concorrência Esta é Uma das análises Mais fabulosas De se fazer Em termos de comércio Eletrónico E sobretudo O que A lote Pretendia Era perceber Na taxa De conversão Entre o sexto De compras E o check-out Porquê é que havia Uma taxa de conversão Tão baixa Chegar à conclusão Que Usabilidade Web Experience Design E os processos Que reformularam De forma Que a taxa De conversão Dos clientes Que colocassem No sexto De compras Fosse Substancialmente Superior Em relação Ao do check-out Terceiro ponto Envolver Como é que o Analytics Ajuda-nos A envolver Com a nossa Comunidade De consumidores E de clientes Com um grande Objetivo Que é Vender Mais Já clientes Existentes E vender Também O portfólio Da nossa oferta Mas sobretudo Aqui E para quem Está aqui Da área Da comunicação Sobretudo Analisar Quantitativamente O Word of Mouth E isto é permitido E isto permite Através de que Percebemos Quem é que são Os promotores Quem é que são Os detratores Da nossa marca O que é que estão a dizer De nós Nas redes sociais Como é que nós Podemos interpretar Esse tipo de conteúdo Essa análise Conteúdo Do que dizem Nas redes sociais E como é que Podemos agir Para além do Sentimental Analysis O Link Analysis É talvez Uma das ferramentas Analíticas Mais importantes E complementares Ao Sentimental Analysis É perceber Quem é que são Verdadeiramente Os influenciadores Da nossa marca E se entendemos E se eles estão Identificados Podemos Estabelecer Interações Com Esse grupo Swisscom O que faz É uma análise De conteúdo Dos posts Através De Tax Mining Para perceber No que é que Os clientes Pretendem Quais as suas Tendências E qual O Sentimento De face À marca Algumas conclusões Como é que Nós conseguimos Como é que Todo este conjunto De empresas Conseguiram Atrair mais Interagir De forma Mais qualitativa E envolver De forma A ter valor E retorno Para a sua Atividade A primeira É um aspecto Tecnológico Estão Dados Falou-se aqui Que os dados É um bem Ativo Esse é um axioma Ninguém discute Por isso Sabe-se à partida Que eles são A estrutura Para o nosso Processo de decisão O problema é O que é que nós Vamos fazer com eles Então a infraestrutura Analítica É fundamental Para ir buscar Aquele Percentagem De informação Que todos nós Ainda não estamos A analisá-la E que fruto Do Internet of Things E fruto Do Big Data Ela está A crescer De forma Desmesurada E essa Informação É que é importante Ser analisada Terceiro aspecto Decisão em tempo real Nós não podemos ter Interações Inteligentes Com consumidores E com clientes Se não tivemos Decisões em tempo real Por isso Os algoritmos Analíticos Precisam De ter respostas Em tempo real Infraestrutura Analítica Infraestrutura Tecnológica Outro aspecto Crucial É a visualização E a distribuição Da informação Num ambiente Cada vez mais Complexo Nós precisamos De transformar Essa visualização Em Características Simples E distribuí-las Em diferentes Plataformas Por fim Por fim Não Penúltimo A arquitetura Da informação Muitas vezes O que nós Deparámos Com estes casos De estudo Dos nossos clientes Foi como é que Nós integramos O mundo digital Onde Qualquer consumidor Qualquer cliente Deixa rasto Digital Como é que vamos Integrá-lo Com o mundo físico Como é que vamos Juntar E perceber Estas interações E temos uma visão Única do cliente Esse é um grande desafio Que também deve ver Com a arquitetura Da informação E por fim Talvez Aquilo que seja Essencial Para as organizações Que é uma chamada Cultura analítica Temos cada vez Pessoas e decisores Com mente aberta Capazes de decidir Com base em factos E não em crenças A cultura Data scientists E a procura Crescente Pelo menos No nosso mercado De competências Analíticas É um facto Que demonstra Essa tendência E sobretudo Um cruzamento Entre a parte Analítica E a parte criativa Cada vez Que eu acrescento Um novo segmento Eu tenho que ter Criativos no lado Que constroem A mensagem Compatível Com esse segmento Por isso Nada melhor Nos dias de hoje Que este cruzamento Entre a área analítica E a área criativa Tradicional Do marketing No início Disse que Há 39 anos Que nós fazemos Esta transformação De dados De informação Em conhecimento E teremos aqui Grandes 3 Intercessões Gestão de dados As componentes Da infraestrutura Analítica Com a sua Panóplia De algoritmos E toda a parte De disponibilização De informação A que nós chamamos De Business Intelligence É isto que nós fazemos Nós acreditamos Todos os dias Que podemos dar Às organizações A capacidade De decidirem Com factos Cada vez Com mais factos E de forma A diminuir A margem de erro É isso que acreditamos E isso é que fazemos Todos os dias E uma vez mais O meu agradecimento Obrigado Obrigado O Luís conseguiu Recuperar 2 minutos Ao tempo E eu também contribui Para ele ir um pouco mais Vamos passar aqui Agora ao debate Nós temos previsto São cerca de Não sei agora Não sei que horas são neste momento Se quer acabar Há uma Mas não tenho a noção Não tenho aqui nenhum Um quarto palma Temos menos tempo Nós temos aqui Alguns tópicos preparados Quando eu disse Tinha informação simétrica Mas E devemos falar deles Mas houve aqui duas coisas Sobretudo uma Neste debate Que não se falou Falou-se de uma forma Muito Não diria superficial Ou se frio Que eu não sei Se querem trabalhar E cruzar com isto Que são a questão das pessoas Está-se a falar muito De transformação digital Mas falou-se muito tecnologia Mas não se falou de pessoas Talvez a IBM tenha falado Do ponto de vista interno Da questão que está a trabalhar Mas Eu não sei se Nós temos aqui os tópicos Eu posso dizer-lhes O que é que nós tínhamos aqui A falar um pouco Era sintetizar um pouco O conceito de cada um De transformação digital Se isto não é mais Uma buzzword ou não Tinha a ver com Todas as promessas E tudo aquilo que aconteceu No final dos anos 90 A início dos anos 10 Onde se vendia Buzzwords Acrónimos E vendia a transformação do mundo E depois afinal As coisas não foram bem assim E tendo em conta Que a percepção que eu tenho E penso que o mercado Também dá um pouco É que neste momento As coisas são sólidas Só que Há um tracking De desconfiança Há uma crise Que ainda não está Completamente solucionada E não sabemos Como é que vai evoluir Nos próximos tempos E como é que Os utilizadores Ou como é que Os próprios vendores Podem passar uma mensagem Que isto tem que ser Vale a pena E podem confiar neles Era um pouco isto Para falar aqui É mais o como Mas Mas ao mesmo tempo E penso que já falámos um pouco disto Até falámos isemos Tínhamos alguns isemos E todos aqui tocaram Eu não sei como é que Se Se querem falar Eu toquei este ponto Porque estava-me a lembrar Já não sei qual de vocês disse Não sei se foi o Rui Se não Falou às tantas De ter os sistemas A dar-me o conhecimento Eu lembro sempre um filme Do Clint Eastwood Não aqui há 3, 4 anos E que ele era um olheiro de baseball Não sei se alguns de vocês Viu esse filme E ele estava a lutar O emprego dele Isto é um pouco É um pouco mutável Ele estava a lutar O emprego dele Enquanto o indivíduo Que soube O gestor da equipa Dos olheiros dos jogadores E resolveu por um tipo Que sabia tudo De informática E de estatística De análise E tudo o resto Mas havia um problema Ele não ia ao campo Ele não ia ao terreno E no final O Clint Eastwood Embora já um pouco Que segue Eta Ou seja O feeling dele O sentimento O visual Que estava no computador Na cabeça dele Resolveu a coisa E eu queria falar Se quiser um pouco Falar sobre isto Se não Voltamos aqui Sobre qual é o papel Das pessoas aqui Ou seja O que é que se reserva Na fase do conhecimento O que é que fica Para as pessoas E como é que as pessoas Têm que estar internamente Preparadas E aí bem Pode eventualmente Para receber E absorverem isto Porque se não O fizerem Não sei Concordo Não sei se é importante Podia começar Novamente Pela LAR Até aproveitando O facto Da IBM Ter uma tradição Não só nesta altura Mas também Do CR E companhia De normalmente Ser sempre Que é estudante interno Para depois aplicar o resto Como as outras Também o tem Mas é conhecido E divulgou Podíamos começar Por aqui Para falarmos Sobre isto Também houve outro tema Que foi também aflorado Mas que é a questão Da segurança Associado mesmo muito Ao risco Normalmente Não se falou muito Mas eu queria mais A questão das pessoas Não se importam Se se concordaram Estamos por aí Nós temos 15 minutos De debate 20 minutos Pronto Acho que conseguimos Dizer alguma coisa Muito obrigada Eu aqui Sinto-me tentadíssima A falar No nosso Grande super sistema Watson Que é o Expoente máximo Da era cognitiva Isto porquê? Porque quando estamos aqui A falar em Análise de dados De informação Imensa Que temos ao nosso Dispor E não conseguirmos No imediato Tomar decisões Com base Em toda essa informação A não ser Dali a dois Três dias E com muito esforço Eu acho Quer dizer Não acho não A primeira coisa Que me vem à cabeça É o Watson O Watson De facto É um sistema Que consegue E já lá vou As pessoas Por isso Deixo-me só fazer Aqui um bocadinho De retrospectiva Para as pessoas Perceberem De que eu estou A falar O Watson É um super sistema Que aprende Entende em linguagem Natural Consegue levantar Hipótese Com base Em evidências E ao aprender Nunca esquece Portanto é uma Grande vantagem Mas não substitui As pessoas Ele É um colaborador Das pessoas E começou Por ser aplicado Na área Da medicina E aí É um exemplo Concreto Portanto Temo-o a trabalhar Com equipas No MD Anderson No Texas No Salão de Catering Em Nova York E o que ele faz É beber De toda Uma amálgama De informação De estudos clínicos De trials De diagnósticos De vários De vários pacientes E portanto Especializa-se Uma determinada área Começou por Estar mais especializado Na oncologia Especializado Começou por ser Mais na leucemia Já está a especializar-se No câncer do pulmão E o que é que ele faz? Ele ajuda O médico A tomar decisões Em tempo real De uma forma Uma velocidade Imensa Porque é em segundos Que ele analisa Toda a informação Consegue apontar Hipótese Mas quem é que Toma a decisão final? É o médico São os médicos Tomam essa decisão final Portanto Aquele tal Instinto pessoal Aquele tal E serão sempre Serão sempre As pessoas Serão sempre as pessoas A fazerem A tomar a decisão final Com a experiência Que têm Mas com uma ajuda De um Como um Dotterhouse Poderem mais rapidamente Chegar A fazer Não só O diagnóstico Personalizado Como o tratamento Personalizado Portanto Eu acho que este exemplo Demonstra bem E isto é Quando eu digo Medicina Pode ser aplicado A qualquer indústria Quando falamos No retalho Acho que é evidente Não me vendam promoções De óleo Quando eu uso azeite E isto acho que é aplicado Àquela senhora Que estava lá atrás Conhece-me Sabe os meus gostos Toda esta capacidade analítica Pode ser aplicada A qualquer indústria Precisamente Mas no fim A decisão A decisão Está na pessoa Eu não sei Posso discordar de vocês Já agora Posso discordar de vocês Um bocadinho Eu não estou a ler Sobre este tema das pessoas Este tema é muito importante E nomeadamente A discórdia é muito parcial Só tem a ver com o tema Eu ouvi aqui duas vezes A palavra instinto E eu acho que as pessoas Não é aí que entram Porque esse tem sido O nosso problema E por isso é que nós Falamos muito de tecnologia Porquê? Porque até há muito pouco tempo Grande parte do processo decisório É por instinto E essa é a questão O que nós estamos aqui a dizer É Hoje temos tecnologia E é isto que a Lara Acabou de referir Que nos suporta Até um nível de detalhe De precisão E de capacidade Que não tínhamos Há meia dúzia de anos Agora Quem é que faz os modelos? Quem é que faz as abordagens? São humanos E são de ser sempre Ou seja O que nós estamos aqui De facto a dizer É As pessoas mantêm o seu papel Mas As pessoas têm Um papel essencialmente Inteligente e ativo E não um papel Como tradicionalmente Tinham que ter Que a tecnologia Não permitia outra coisa De passar Se calhar 70% ou 80% Do seu tempo E do seu esforço A preparar dados A preparar informação E não de facto A utilizá-la De uma forma efetiva E portanto As pessoas São uma parte Absolutamente fundamental Disto Eu vou vos dar Até um exemplo Que é um exemplo De um cliente português Novamente Não é uma empresa De ponta É uma empresa De trabalho No setor Consumo agroalimentar É um setor De ponta Em Portugal Eu aí não vou Descubar Pode não ser De empresa em cima Mas é um exemplo Interessante É um cliente Que está neste momento Em processo de implementação De uma solução Nossa Baseada Já que se falou Aqui em tecnologias Baseada em Sapana E qual era a questão O processo Eles tinham Eles sabiam É uma empresa Que utiliza muito A ligação De todo o planeamento De produção Ao planeamento De vendas O processo Modela Problemática Estes senhores Tinham no perfeitamente Determinado Qual era o problema Não tinham capacidade De processar Em tempo útil A informação Que tinham da fábrica A informação Que tinham toda a cadeia De distribuição Para que ela De facto fosse efetiva Ou seja Era um processo Muito diferido No tempo Que no final Perde valor Não é Porque os dados Têm valor Durante a fase inicial E depois vão perdendo Rapidamente valor Com uma abordagem Tecnológica Isto muda Radicalmente Aquilo que se pode fazer E a capacidade Que temos Não só para ser Mais eficientes Como lá está Para fazer modelos De negócios Que são diferentes E aí entram as pessoas Os sistemas Não têm capacidade De inventar isso Eu vejo vários papéis Para as pessoas Penso que as pessoas Quando se fala de pessoa Há que entender Se a preocupação Que o Gilles Levantou Será que a pessoa Desaparece A necessidade De haver uma pessoa No sistema de decisão Ou como é que as pessoas Tiram partido Da informação Ou como é que são Alvo da informação Ou como é que são Beneficiadas pela informação Mais uma vez O painel Tinha hoje como objetivo Falar da informação Ao conhecimento E portanto Como o Rui disse E como a Lara disse também Claramente As pessoas vão ser O target Do atingir Do conhecimento Ou seja Quando nós chegarmos Ao conhecimento As pessoas vão olhar Para aquele conhecimento E vão poder Trabalhar Aquela informação Que acabaram de receber E tomar decisões E como dizia o Rui E eu acho que muito bem Deixamos de perder Tanto tempo Na preparação Da informação E vamos passar A gastar tempo Ou utilizar tempo Na utilização Dessa informação Ok Esse é um ponto Mas há aqui um outro ponto Que é Enfim Que é do lado do cliente Como dizia Na apresentação da Lara O tema de Como é que personalizamos Como é que entendemos Os papéis das pessoas Como é que conseguimos Chegar mais próximo Dos gostos das pessoas Neste tema Da informação Ao conhecimento E por último Há um tema Também que me parece Muito interessante Que é Nós temos um cliente Na Alemanha Que aí sim Trabalha na tecnologia De ponta É uma empresa Que faz Coberturas Por exemplo Para os telemóveis Os vidros Dos telemóveis São feitos Por essa empresa Mas fazem coberturas Fazem revestimentos Para tudo E com capacidades digitais Táteis Etc E portanto São uma empresa Altamente De IP Intensivo Portanto De capital Intelectual Intensivo E portanto O que acontece É que cada vez Que uma pessoa Sai dessa empresa Enfim Leva com ele Ou pode levar com ele Uma série de informação Que não convém Nem à empresa E inclusivamente Põe a pessoa em risco Ou pode pôr a pessoa em risco Devido aos contratos Que estão associados E assinados De disclosure de informação E portanto O que acontece É que as pessoas No limite Também podem ser protegidas Por estes sistemas Que nós estamos hoje Aqui a discutir E garantir que Nesse caso O que fizemos em concreto Foi garantir que as pessoas Estavam protegidas Para saber Quem é que tinha acesso À informação Também ligando um pouco O tema da segurança Quem é que tinha acesso À informação E garantir Que essa informação Não saía de forma ilícita Da organização E portanto O objetivo Da implementação desse sistema Foi proteger os empregados Naturalmente proteger a empresa também Mas proteger os empregados De futuros problemas Em termos Mais uma vez legais Portanto Mais uma faceta Do tema das pessoas Neste tema Eu vejo aqui O tema das pessoas Segundo duas perspectivas É evidente Se os sistemas Anólicos Vão substituir a decisão Não A decisão Última Sempre é das pessoas Enfim Essa questão Não se coloca E tendo aqui agora Uma provocação E do léss Uma cultura clássica E estando a Grécia Em cima do dia Se calhar Revisitar o Platão Aristóteles Poderiam ser Uma boa Uma boas questões Estas questões Ainda estão em aberto Mas não é essa questão O que eu acho É que A questão analítica Permite-nos É ter mais Informação Mais hipóteses Para testar Mais cenários Eu se enriquecer Eu consigo construir Decisões Com menor probabilidade De erro E é isso É que está em causa Não é propriamente A substituição Por sistemas Policiais Ou por machine learning De sistemas Não é nada disso É eu ter À minha frente Cinco ou seis segmentos E perceber se faz sentido Para aquele segmento Que tem aquele perfil De características Eu construir esta mensagem Através de um SMS Ou através de um e-mail É isto que Dando aqui um exemplo Enfim concreto Também muitas vezes Confiamos demasiado Nos números E temos que ter algum Distanciamento crítico Por exemplo Eu digo que Tenho uma taxa de conversão Do meu site De 20% Ou seja Por cada 100 20 compram A minha preocupação Com o diretor de marketing Não é os 20% É os 80 Porquê que eles não compraram? Por isso Esta cultura analítica Permite-nos É interpretar E questionar A informação De outras perspetivas E para isso Eu creio que é preciso Ter algum distanciamento Algum distanciamento E alguma mente aberta Nós podemos dar Determinados resultados Às pessoas E elas questionam Sempre a primeira reação Que a maior parte Das pessoas Diz é Eu não vos dizia Eu estava a dizer Eu dizia anteriormente Que isso ia dar o resultado Ou se há um resultado diferente Elas dizem Não Aí há algum problema de dados É sempre estas duas situações Que muitas vezes Os decisores Respondem Perante novas Novas visões E é essa se calhar O analítico Isso o que vem Trazer talvez de novo É alguma humildade E algum distanciamento E alguma mente aberta Para questionarmos Novas abordagens E novos caminhos Eu não sei O tempo está mesmo No fim Agora Não sei se há tempo Para mais alguma pergunta Ou não Estava mais ou menos Aqui Eu colocaria Uma pergunta Nós estamos aqui A falar basicamente De software De dados Digital Mas estamos numa situação Que toda a gente fala Até o ano De 2010 Dos milénios Uma fase De transição Nesta fase De transição De uma forma muito resumida De acordo com a experiência Que já têm Porque isto de facto É real Há clientes Há exemplos Há pouco estava-se a falar De Internet of Things E eu estava a ler Aqui ao Filipe Que era que já é Informations of Things Porque o Internet Já era um canal Não sei se era o Rui Que estava Qual foi já a parte Eu perguntava um pouco O que é que O que é que os vendas Nesta altura Podem Ajudar A transição Da parte Dos clientes Ou seja Que conselhos Ou que três Ou quatro ideias-chave Podem eventualmente Quando estão a vender Entre aspas Ou serem consultores A vender esta A transformação digital Como inevitável E tem que ser feita O que é que O que é que podem sugerir O que é que podem Como é que os podem tranquilizar De alguma forma Não sei o que é que Agora mudou um pouco Se calhar agora Começa aqui por este lado Muito bem A experiência que temos É que cada caso É um caso E portanto Não há receitas Que se apliquem De uma forma Global A todos os clientes Como alguém dizia Penso que no painel anterior É fundamental Analisar a situação Perceber Quais é que são os desafios Quais é que são os desafios Da organização E como é que a organização Não se pode adaptar Ao mundo digital Um dos exemplos Que eu dei há pouco Foi o tema do Facebook O nosso exemplo Com o Facebook Começou com a Zinga Provavelmente Poucos de vocês Saberão o que é a Zinga Mas se eu vos falarem Farmville Vocês eventualmente Já saberão O que é o Farmville Já ouviram falar No Farmville Eventualmente até já jogaram Não confessam Mas já jogaram O Farmville É um jogo Que foi desenvolvido Pela Zinga Para o Facebook E que custa Não tem nenhum custo Ok E nós pensamos Por que razão É que uma empresa Que produz jogos de computador Oferece os seus produtos Ou seja Oferece De forma gratuita Aparentemente Os seus jogos O que acontece É que a Zinga Não é uma empresa De produção De jogos de computador Na realidade A Zinga É um broker De serviços Que o que faz É efetivamente Produz jogos Mas depois Vende serviços E vende produtos Que estão associados A esses mesmos jogos E portanto Aquelas ofertas Que nós recebíamos Toma lá uma enxada Ou toma lá uma ovelha Ou toma lá uma cerca Ou um bocado de madeira Na realidade Era isso Que ia potenciar O modelo de negócio Que estava por detrás Da Zinga O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer É que o que aparentemente Era uma empresa De jogos de computador Na realidade Não é E é isso Que eu penso Que todas as empresas Têm que tentar perceber Hoje em dia Como é que se podem adaptar Na transformação digital E isso não é imediato É preciso fazer um estudo É preciso perceber Como é que as empresas Podem adaptar-se À nova era Do negócio digital Não queria terminar Sem ter a oportunidade De vos contar um exemplo Que se passou comigo E com a Uber Que para mim Foi um life saver Quando me aconteceu Como sabem A Uber O que faz é Reconhece a nossa posição Espacial E havíamos um carro Um taxi Para nos levar A um sítio qualquer Eu estava na Arábia Saudita Estava em Riad E estava Que tinha acabado De jantar com um cliente Estava no deserto E não tinha Enfim Não tinha forma De voltar Para o aeroporto Para onde eu ia apanhar Um avião Para voltar para Lisboa E o que aconteceu E o que aconteceu Foi a primeira vez Que eu utilizei o Uber Já tinha instalado E por acaso Já vai ver se isto funciona Na Arábia Saudita Não só funciona Como funciona muito bem Passados 5 minutos Eu tinha um carro Ao pé de mim E esse carro Levou-me ao aeroporto De forma imediata Cobraram-me diretamente No cartão de crédito E eu não tive Nenhum custo Nem sequer Como é da local O que é que eu quero dizer com isto? Ou o que é que eu vos quero transmitir com isto? A experiência do utilizador Neste caso Mudou completamente Portanto, o meu problema Que era Como é que eu agora Estou aqui num sítio Enfim Com uma grande dificuldade Em arranjar um táxi Para me levar para onde eu quero Como é que eu vou conseguir Chamar um táxi Não falo árabe Como é que eu vou conseguir Safar-me desta? E portanto É através da introdução De sistemas Diferentes Através da introdução De ideias novas Num serviço Perfeitamente tradicional Que é o serviço De táxi de transporte E conseguir Modernizar Revolucionar O serviço E eu penso que é isto Que todos nós Todas as nossas organizações Têm que fazer Para conseguir ter sucesso Na era de transformação digital Ok Quer avançar? Seguimos pela Eu não sei se tranquilizo Se a ideia é tranquilizar Ou dar o sentido de urgência Às empresas e organizações Acho que é mais o sentido de urgência De uma forma positiva Com o tempo Que se deve dar ao tempo Para a transformação Mas acho que de facto Este caminho já vai no ar Portanto este voo já vai no ar E as empresas têm que perceber Que para serem competitivas Para se globalizarem Para crescerem E continuarem a crescer Terão que passar por esse processo De transformação Ainda mais verdadeiro Isto é Quando pensamos Que todos os dias Nascem startups Para todos os tipos de negócio Fazem de um momento Para o outro Numa qualquer cloud Não têm um legado Nem os tais sistemas Legacy Para integrar Portanto Mais facilmente Se lançam Com menos riscos E portanto As empresas hoje E sabemos Que em Portugal Estão a fazê-lo Poderíamos dar exemplos Da banca De retalho De telco Estão a fazê-lo Está a acontecer Precisamente por isso Porque sabem Em que há esta urgência Em se transformarem Em apostarem Em inovação Que importa de facto Para ganharem Esta vantagem competitiva De que precisam Continuarem a subsistir E a globalizarem-se Por esse mundo fora Um estudo recente De McKinsey Dizia que qualquer coisa Como na área B2B Estou focando na área B2B 60% dos processos De decisão Não incluindo a compra Mas a pesquisa De informação As alternativas A seleção de fornecedores É feita online Neste momento Os nossos sites Estão a ser Consultados Para essas pesquisas Ou seja E as empresas Têm consciência disso Acho que o primeiro Grande passo Será nesta direção Perceber Nesta jornada Dos potenciais Consumidores E clientes Nos consumidores E potenciais clientes Como é que isto Vai jogar Há uma série Nós temos uma série De experiências Com micro-campanhas Com Use experience Experience Para perceber Neste trajeto todo O que é que nós podemos Incluir Ou aqui Quase simular Um comportamento De venda Dentro do Online Penso que este é o primeiro É o primeiro A preocupação Das organizações E vai ser E vai ser Aquela que vai estar Em cima da mesa Para não deixar escapar Este potencial De leads Existentes O segundo aspecto O segundo aspecto Tem a ver com Alguma infraestrutura Nós Por exemplo A questão E do Adup Para nós É fundamental Ou seja Temos aqui Uma infraestrutura Analítica Que nos permite Quase em tempo real Permitir Uma construção De ações A partir de Algumas análises É fundamental É crítica E é extrapolante E depois toda a parte De integração De informação Nós Nascemos Com os Mindframes Por isso Temos Tecnologia Interna Onde Sabemos Como ir Estreir Informação Como Catalogá-la Como Integrá-la E perceber De que forma É que depois Podemos Construir Esses modelos Analíticos Penso que é uma Questão mais De processos De prioridades Estratégicas E das próprias Organizações Perceberem Se é mais importante Ou mais estratégico Os processos Relacionados Com o mercado Ou se são Os processos Internos É evidente Que os dois Estão dependentes Mas por algum Lá temos Que começar Eu pegava Se calhar E dando aqui Um aspecto Um bocadinho Mais prático Voltando a um Dos aspectos De há pouco Que é a questão Da digitalização A digitalização Não é uma Buzzword É uma coisa Que está a acontecer Portanto É um dado Adquirido E dando Se calhar Uma nota Um bocadinho Mais prática E pegava Aqui também No exemplo De um cliente Português Um cliente Da área Da construção Que fez Uma implementação De tecnologia Para resolver Um problema E eu acho Que esse é o primeiro Desafio É se eu conseguir Utilizar tecnologia Para utilizar Toda a informação Que tenho De uma forma Efetiva Qual é o processo De negócio Em que eu posso Criar valor De forma Significativa Em todas As organizações Existe esta oportunidade E portanto É a maneira De começar Não vale a pena Estarmos a fazer Um plano estratégico A 5 anos Porque nunca Vamos fazer nada Vamos fazer Algum quick win E ao fazer O quick win Aprendemos E vamos Construindo E lá está Também como dizia O Filipe Olhando então Para o nosso Caso concreto Para as nossas Circunstâncias Vamos montando Um plano E vamos expandindo De facto A utilização Da informação Isto é É algo que vai acontecer Inevitável Bom Já Estamos na hora Todos Estamos aqui Todos apesar De uma coisa fresca Não é? Está um pouco quente Só para concluir Estamos a falar Dos outras ideias Dados Software Software Dados Clientes E a seguir É como se diz No jornalismo Foga à peça Eu me apresento É com todos Muito obrigado Eu peço a ti só uma coisa Se pudesse apresentar Para saber O que estamos O que estamos a ouvir O que estamos a ouvir Os quatro participantes Aqui Em que para eles Sempre foi Sempre o cliente A informação E o conhecimento Ligados conforme estão Nunca poderiam Ofercer Ao cliente O que de bom Os últimos anos Os deram Se não fosse Uma ampla informação Um amplo conhecimento E uma ampla E maravilhosa Transmissão Das novas tecnologias Que hoje Maravilham o mundo Tenho muita pena De ter 91 anos Eu gostaria De ter mais 10 Para daqui Por 10 anos Eu ouvir Novas maravilhas Das novas tecnologias Por outro painel Ou por isto mesmo Porque então Eu ficaria Deliciado Muito obrigado Obrigado Aplausos 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 Aplausos